Aquele que você põe no chão lá, ele fica... Só foi comprar o tronzinho e chamou o bagulho. Aí, essa aqui é da hora, velho. Você me habilitou aí, pessoal. Você vê é da hora, velho. Isso aqui eu curto. Não, eu gravei esse negócio do Grata. Sem querer, né? Sem querer. Não, eu vou gravar o jogo lá e do vídeo. Ganadinho. Ó, vou fazer barulho aqui pro povo. Desculpa, peraí. Ó, mano. Meu lobo atracou aqui com o urso do cara. Tipo, o outro, esse cachorro. Ficou um de um lado, outro de outro. Que baitolagem é essa? Estou atracado aqui. Alguém jogar água fria aqui? Faz um tomão? Ó, tá atracado, mano. Saiu lá. Vem de ré aí, meu louquinho, velho. Vem, é viado. Estou andando de ré aí, cara. O que o que o Grata tá fazendo, velho? O caniche andando de ré aí, que é viado. Enquanto não trobar a pica, não sossegue. Estou andando de ré. Que moça. Que moça. Vem, esses caras ficam indo lá na porra do meio, velho. Fazer o quê no meio, mano? Porrada. É pra fit, pessoal. Porrada, porrada. É sangue. Tem que dominar o relácio de torre, viado. Então domina aí, enquanto eu tô na porrada, mano. Ai, mano, essas postas de ladinho já começam a me agredir. Tá vendo? Se ele estivesse vindo por meio, nada disso teria acontecido, ó. Nossa, que cruzão. Que cruzinho, mano. Eita porra. Três ladinho e um caçador, mano. Deu um desolivo livre, velho. Falei fora, mano. Tem que dominar a torre deles aqui, ó. Grafite, sai do meio dessa porra, grafite. Me obrigue. Aê, agora que eu matei o cara, agora eu saio. Vem aqui, vem aqui. Olha, os caras gostaram da xícara, pessoal. Olha, os caras gostaram da xícara, pessoal. Olha, os caras gostaram da xícara, pessoal. Por que tá todo mundo no meio, velho? Sei lá. Nossa, tá com um rap da porra, velho. O que vocês acham que o governo... 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 ...o falando tudo por lá... O quanto que eu venho de círculo? A proteção do livro, peraí, deixa eu dar uma olhada. Acho que não é muito caro não, velho. Ah, tá, é para transmódios? É. Ah, é bonitão, velho. Eu peguei para transmódios lá, não sabia que tinha... ... Obrigado.